A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou nesta quinta-feira, 11 de maio, uma sessão especial para prestar homenagem aos 35 anos de fundação da Igreja Palavra Viva. A igreja foi fundada em 1988 pelo bispo Pedro Flori Ramos e sua esposa Suzy Mari, no centro de Florianópolis. O deputado Sérgio Mota, proponente da sessão, destacou a importância do Parlamento homenagear a Igreja. É pelo que a Igreja tem feito pelos catarinenses, pelo nosso Estado, tanto na parte espiritual, ajudando muitas pessoas que vivem com depressão, a sair da depressão, toxicodependente. A Igreja tem feito um trabalho tanto no plano espiritual como no plano social, ajudando com cestas básicas. Enfim, a Igreja tem feito um trabalho que o Estado, de fato, tem que reconhecer e é isso que o Parlamento quer fazer. O Parlamento quer fazer jus a esse trabalho que a Igreja Evangélica tem feito. Bispo Flori, representando os homenageados à noite, ressaltou as ações realizadas pela Igreja Palavra Viva Church. Nós temos a Casa Lar. A Casa Lar tem mais de 90, hoje estamos em torno de 98 crianças adotadas sem devolução. Nós temos o Impacto Vivo, que é um trabalho social que nós educamos através do esporte e reforço escolar. E o trabalho, que é o Amor em Ação, que nós distribuímos mais de 200 básicas para famílias carentes durante cada semana na nossa sede aqui em Capoeiras. A Casa Lar e a Casa Lar. Obrigado.